Diana and Jola O que aconteceu? Eu perdi minha gata! Diana, não chore! Vamos achar sua gata! Tá bom! Roma, vem! Será que está no meu quarto? Gatinha! 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 É bem fofinho! Será a gata da Diana? Diana, achei sua gata! Muito fofinho! Uau! Muito legal! Você gostou? Sim, gostei! Mas não é minha gata! Não é? É um coelho! Roma, olha! Quero minha gata! Sem problema! Tchau, tchau, coelho! Gatinha, gatinha! Gatinha, gatinha! Gatinha! Uau! Gatinha! 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 Me dá! Me dá! Ela é muito legal, mas não é minha gata! Não é? Uh! Tá, tá! Vou achar! Tchau, tchau, cachorrinha! Cadê a gata? Hum... Hum... Ah! Hã? O que é isso? Ah! Uau! A gata da Diana! Não está aqui! Diana! Diana! Olha! Achei sua gata! Ah! Não é minha gata! 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 Veja! Não! É tartaruga! O quê? Eu quero minha gata! Não se preocupe! Calma! Vou achar a gata! Eu quero minha gata! Gatinha! Vem até a Diana! Diana! É sua gata! Ela é engrossada! É uma cabra! Ela é engrossada! Eba! Mas não é minha gata! Cadê a minha gata? Não achamos sua gata! Gata! Minha gata! Minha gata! Minha gata é a melhor! Ela estava nos brinquedos! Diana! Diana! Vamos! Lia! Má! Ahahah! Ahahahahahahaha! Ahahahahah keto! Ahahahah! Ahahahah! Ahahahah ahahahah, claro! Ahahahahahah! Olha como que fugue! Ahah! Oh, no! Oofa! Diana, olha! Meus amigos! Diana, socorro! Ele está indo embora! Aham! Ah não! De novo! Já sei! Aham! Sim! Diana, venha! Estou pronta! Aham! Venha, venha! Venha, venha! Venha, venha! Venha! Venha, venha! Sim! Viva! 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 Próximo, Estrela! Cato é você! Uuuu! 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 Pronto! Uuuu! Pronto! P Uuuu! Tchau, tchau. O que é isso? Polvo, coloque ele no aquário. Meu super aquário.